Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 106, terça-feira, 10 de setembro. Felipe teme que Elidio e Joaquim descubram que Rita se encontrou com Nina. Milena se incomoda ao ver Daniel e Jaqueline dançando juntos. Maggie confessa a Martinha que deseja que Guga seja o pai de seu bebê. Camelo alerta Kleber sobre Nanda. Raíssa acredita que Camelo esteja com ciúmes de Nanda. César e Vânia conversam com Jaqueline sobre seu futuro nos estudos. Camelo explica a Raíssa sobre sua desconfiança com a aproximação de Nanda e Kleber. Marquinhos arma para que Anjinha descubra a parceria entre Kleber e Nanda. Nanda provoca Anjinha. Karina comenta com Lara sobre Jaqueline. Milena revela a Jaqueline que Karina fez intriga contra ela por causa de Daniel. Rosório, pai de Maggie, pressiona a filha a fazer o teste de paternidade do bebê. Nina diz o nome de Rita na frente de Ligia. Mafia europeia. Marquinhos armas. Maren merda. Obrigado.